E aí, estamos aí pra mais um vídeo das sagas. Então, venho aqui revisitar um game aqui que mistura Segunda Guerra Mundial com ficção e umas pitadas de terror também. Que é a série, a franquia Wolfstein. Conhecem? Ah, devem conhecer sim. Que é conhecida esse filme como o pai dos FPS. Dos jogos de tiro em primeira pessoa. É, a Segunda Guerra Mundial foi um conflito real que existiu na Europa nos anos 40 que foi muito triste e também foi onde decidiu o destino do mundo. Porque se o regime nazista tivesse conseguido seus objetivos, meu nego, hoje a gente tava fudido, viu? Não ia ter essas rixazinhas de preconceitos de raciais, regionais, opção sexual e tal, não. O negócio ia ser o que eles queriam. E a gente ia estar fudido e muito. Mas, falando nisso, o jogo segue essa base. Porque a Segunda Guerra Mundial deu pano pra manga até hoje. Depois desses mais de 60 anos, quase 70, né? Se eu não me engano, se eu não estiver errado nas contas. E foi em filmes, séries, TV, livro, desenhos e, é claro, principalmente os jogos. O Alphistar entra nessa categoria. Ele foi praticamente o que definiu o que nós conhecemos hoje como o jogo de tiro em primeira pessoa. Onde tem o carinha, né? Naquele ambiente 3D com a arminha na mão e matando os inimigos. E, praticamente, ele foi o primeiro a seguir a vir com esse padrão. Que nós conhecemos hoje como os jogos de tiro em primeira pessoa que reinaram no PC. E depois saíram para as outras plataformas. O Alphistar deu as caras também lá em 1991. Eu, se eu não me engano, né? Porque quando eu fiz aqui eu já estava com esse vídeo aqui esse tema na cabeça desse jogo desse jogo pra fazer faz tempo aí o roteiro tá aqui, ó. Não tá escrito em cantinho, não. Mas foi em 91 mesmo. Lá pro PC pela grandiosa ID porque a ID é uma empresa muito foda pelo menos nos anos 90, né? Produzia desenvolvia seus próprios jogos com seu motor gráfico desenvolvido por eles mesmo o ID Tech o ID Software mas só que quando começou era o Wolf Engine, né? Que também é Wolf Style é conhecido como Wolf 3D e o primeiro game é aquele Wolf Style 3D como muitos aqui devem ter sido, né? Assim como eu conheceu Wolf Style 3D no Super NES porque naquela época lá anos 90 quem é que poderia possuir um PC? Só quem tinha, né? Era quem era baludinho e é aquele jogo que definiu como eu disse antes carinha, né? Um ângulo de 190 graus na tela tinha o nome tinha os dizeres 3D no título porque o jogo se passava num ambiente 3D onde você podia mirar a arma pra qualquer lado mas em questão de gráficos os bonecos eram sprites aquelas fotinhas, né? desenho nos pente vocês podem ver que é uma grande diferença gráfica porque o hardware era inferior a um PC da época e é aquela os inimigos são praticamente pixel na tela um monte de pixel junto o objetivo do jogo a história é a seguinte você é o agente B.J. Blaskowicz tá num um castelo chamado Wolfenstein 3D quer dizer o nome do castelo é Wolfenstein que existe mesmo esse esse nome esse lugar lá na Alemanha que é uma montanha lá tem um eu não sei se tem um castelo também eu pesquisei algo sobre isso antigamente logo quando eu comecei a jogar o Wolfenstein e ter acesso à internet é uma montanha e também é o nome de um cara lá mas é isso você é o agente né americano engraçado que mesmo sendo um agente americano o nome Blaskowicz soa mais pra o russo né ou seria alemão não sei alguma coisa assim e aí você vai né passando das fases abrindo porta é porta que só o cão e chega no final da fase coleta a chavinha aquele mui todo mata os inimigos tem um dividido em episódios mata o chefão e um chefão desses é até Hitler que tá lá né com a minha tranca é engraçado quando ele morre tem até o replay e tal bem eu joguei pouco no Super Nintendo porque foi na casa de um conhecido meu eu nem tinha Super Nintendo na época cheguei lá ele tava jogando esse jogo rapaz esse jogo eu conheço eu já vi na revista muito foda esse jogo aí de tiro anos mais tarde quando eu peguei o PC eu joguei Doom primeiramente né o filho do Wolfenstein e depois que eu peguei o Wolfenstein pra jogar assim já viu né é outra história no PC não tem nem o que comparar mas é isso o Wolfenstein veio pra definir e o que veio depois foi o Doom que aperfeiçoou mais esse estilo de jogo e por aí até os dias de hoje você já viu né bem aí o segundo título veio um ano depois desse aí que foi o tal não tinha o nome Wolfenstein no título era um tal de Spin of Destiny aquela lança lá sabe que Jesus foi perfurado pelo soldado romano e tal pra saber se ele tava vivo na hora da crucificação e quem a viesse possuir ela depois de muitos anos né ia ter poderes limitados pra controlar exércitos e tal essas coisas todas né sabe como é que é a ficção eu não sei se isso é verdade mas só que tem a lança é que sabe né e Hitler queria essa lança e o nosso agente Brascovente tava em busca dela pra não deixar cair na mão dos nazis e é o mesmo tipo de jogo só vai mudar as fases as cores assim os mapas né o mapeamento mas a mecânica é a mesma não tem diferença não aí falando assim no contexto geral da história do Wolfen o caso é que ele mistura também essas coisas de oculto de terror de histórias antigas que veio pra o futuro né o presente do Wolfen de coisas assim ocultas possui poderes e tal objetos porque na época lá né Hitler até na realidade mesmo tinha interesse muito interesse por coisa do oculto essas putaria aí sempre que tinha umas divisão dele lá da SS que saia pelo mundo procurando essas relíquias e tal e nos jogos também você pode ver isso aí em filmes também que tem mas esses temas de terror suspense criaturas zumbis monstros ia ficar mais visível no terceiro título que saiu já numa geração bem depois da época que esse primeiro título foi lançado ia sair muitos anos depois lá pra geração 128 bits e o PC também né porque ele nasceu no PC e não podia faltar lá que saiu pra o PS2 Xbox acho que Gamecube que foi o grande retorno ao castelo de Wolfenstein também pela ideia desenvolvida pela outra empresa aí e a história aqui já se aprofundava mais na parte do oculto do terror né coisa do terror assim e a história é bem chamativa assim porque na Itro dá pra ver que começa lá no ano 40 e pouco depois de Cristo e tem um malucão lá um cavaleiro matando todo mundo um terror lá da área e chega lá o mago muito louco e aprisiona esse bicho aí depois de 100 anos 1943 os nazistas acham a tumba de lá e soltam porque o bicho possui um poder muito grande que vai ajudar a ganhar na guerra que é esse cara aí esse monstrão não é um cara grande com armadura poderoso é o tal de Henrik ó muito louco só que pra poder prender ele lá na época engraçado né é lógica não tem lógica esse videogame ele teve que o mago fazer uns poder lá muito doido com a pedra mágica e ele ficou preso lá numa tumba e no final do jogo você simplesmente lasca ele detona ele na bala tome bala e pronto já era e como eu disse é isso a história aqui ficou mais completa né mais a fundo vários diálogos e tal e usando um motor novo da ID o ID o ID Tech 3 novo na época né e pra época era muito foda e as versões de PS2 e Xbox tinha uma fase a mais pelo que eu me lembro que eu joguei o Playstation 2 que é a primeira fase né antes dele ser capturado no PC ele já começa na cela no castelo no castelo de Wolf né e tem que escapar e é isso aí nesse a questão de monstros de caveiras as caveirinhas do mal os zumbis e essas coisas do oculto estão mais presentes porque tem aí tem os zumbis que nesse primeiro também tinha os zumbizinhos ali zumbizinho verde e tal mas nesse aí tem zumbis tem múmias tem essas porra aí mas a maioria dos inimigos são soldados mesmo nazistas e outra coisa que é muito frequente na série depois desse terceiro título é a ficção porque pode ver que a tecnologia das armas dos armamentos nazistas é bem bem à frente do tempo que era na realidade né eles tem uma tecnologia com robôs e tal com armas mais sofisticadas e ia estar presente depois desse bem frequente porque depois desse saiu outro game que praticamente era uma expansão do retorno só que era uma expansão mais multiplay sabe o enemy territory e esse eu nem conto como uma sequência é tipo uma expansão tipo tinha o half life e o cold strike sabe porque o cold strike era a versão multiplay do half life esse aqui vocês sabem meus vídeos são assim é só para relembrar os títulos não tem detalhe não tem um revisitado mais a fundo porque é para relembrar né e rapaz quase dez anos depois é que saiu o quarto título né por assim dizer que foi chamada apenas de wolf style aí já foi lançado para geração mais assim a última geração a penúltima geração ps3 xbox 360 e aí já usava um motor gráfico bem massa feito em cima do motor da idtech foi modificado com o motor hardwalk um motor bem usado aí bem muito usado nesse aí o plástico aparenta ser mais jovem e tal apesar que se passa anos depois do retorno ao castelo aí a trama se desenrola toda a partir a partir de um medalhão medalhão tula um negócio assim que abre portais para outro universo que tem umas criaturas lá muito louca e também nesse mesmo lugar mudaram também o sistema de fases não é assim predeterminado você é passando de uma fase para outra você tem um bairro lá né um bairro um lugar lá da Europa acho que é fictício nesse bairro tem as facções tem os soldados nazistas espalhados por eles você mata coleta as armas dele e tal que uma coisa que eu sei de falta é armas que não tem como nos outros jogos de guerra armas variadas aqui você só vai encontrar armas alemães a MP22 a ST44 e as armas futuristas como tem tinha no outro canhão de raios de plasma essas coisas e as fases é isso é um lugar lá um bairro aí tem as facções vocês falam com o pessoal lá das facções e vai para a missão né e toda aquela frescurinha né de jogos de mundo semiaberto porque semiaberto só essa área aí dos bairros porque cada missão que você entra é única aí já era e ainda falando do medalhão ele também pode ser usado para entrar no mundo né no velo velho o negócio assim que onde fica as criaturas e tal e o negócio lá é feio o offside 2009 não é esse jogão todo que você diga ah que jogo de tiro de fps foda e tal vai parecer genérico para vocês que estão acostumados com Call of Duty e essas merda todas que tem por aí quer dizer merda não que eu gosto para cacete da série Call of Duty que é muito foda a história daquele moderno wi-fi e os antigos também que eu jogo desde o primeiro no pc enfim o negócio aqui é o off e é por aí né você vai agradar mais os fãs que conhecem a série mais a fundo assim que curtem as histórias de segunda guerra mundial misturado com ficção e terror e oculto essas putaria aí e o off tá aí um game que se você não jogou e gosta de um fps e conhece a série o offside vai lá dar um treino sim e pra finalizar o vídeo eu tenho que falar ainda do último título né quer dizer do título mais recente o último lançado até agora que é o offside the new world pelo título vocês sabem né no universo de wolfside os nazistas conseguiram vencer a guerra também com essa tecnologia né pudera só que eu não vou falar dele aqui não porque é um jogo bem recente vai ficar pra daqui alguns anos mas infelizmente nesse universo eles ganharam a guerra e os aliados tem que lutar contra a ameaça que é ainda maior né que tá no mundo tudo e eu curto muito essa série eu ainda quero jogar esse game que também saiu nessa geração atual e não só ele como também saiu outro tipo a expansão né como na época era expansão hoje em dia depois de um ano pra cair de CD saiu Wolfstein de Old Blood é tipo um remix sei lá alguma coisa assim do primeiro wolf bem então é isso aí né eu vou finalizando o vídeo por aqui se você assistiu até aqui esses mais de 10 minutos porque é muito difícil alguém assistir vídeos longos né principalmente do Paraíba aqui então vou ficando por aqui e até a próxima soldados valeu